Uga, 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 Uga Lançou, lança de coco Lançou, lança de coco É o passinho do Romano, baforou e te colou Qual foi, qual é, qual foi, qual é O lanço, 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 lança de coco Faz você gelar o pé Qual foi, qual é, qual foi, qual é O lanço de coco faz você gelar o pé Lança, 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 é o passinho do Romano É só tu, brasa na dança, lança, 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 é o passinho do Romano É só tu, brasa na dança, brasa na dança Lançou, lança, 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 O lança de coco é o passinho do Romano, baforou e que colou Qual foi, qual é, qual foi, qual é O lança, o lança, o lança de coco faz você gelar o pé Qual foi, qual é, qual foi, qual é O lança de coco faz você gelar o pé Lança, 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 é o passinho do Romano, é só tu embrasa na dança Lança, 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 é o passinho do Romano, é só tu embrasa na dança